ae gente beleza primeiramente um abraço especial a todos vocês que sempre vem acompanhando o canal bora brasil desde já te convido a se inscrever no canal se inscreva no canal aí clica no jóia dá um like aí também tem muita gente assistindo os vídeos e esquecendo de avaliar avalia aí que é muito importante tá bom ali no cantinho está o isis né o pessoal está querendo ver para onde que foi o isis o isis está aqui em casa pode ficar tranquilo que eu né dê um jeitinho na situação isso está aí com a gente firme e forte beleza então mete um like aí por isso também que não é fácil não ele no cantinho né tá a miúcha comendo ali eita comendo a ração ali que eu tinha colocado para larica ela comeu só um pouco deixou o resto e sim larica estava lá dentro de casa barão estava também dentro de casa porque que agora eu abro a porta da cozinha pode rodar no fundo e voltar para dentro de casa então tem mais espaço e tem mais controle né no manejo aí dos cães e o pretão tá ali no canil eu vou estar tentando tirar ele um pouco né e vendo como que vai se comportar pela primeira vez fora realmente fora do seu ambiente ali na onde que ele vivia o isis ele chegou aqui em casa mordendo tudo e todos colocassem a mão perto realmente ele iria morder só que eu não sei no histórico do isis se ele já mordeu alguém isso eu não sei agora já o preto vocês viram relato de quem foi mordido e também né o estrago que ele fez e outros cães também então cachorro que não dá muito certo com gente nem um cachorro né aí algumas pessoas que falou para castrar o animal que ele vai ficar mansinho e tal não é bem assim a situação se fosse assim barão mudaria completamente né ou então bastante após ter castrado ele que é um cão castrado quando o outro chegou aqui em casa vocês viram que ele fez olha a reação de barão ele mostrou mesmo né que é ele que manda ali só porém eu me respeito respeito os outros cães também porém não posso colocar um macho de frente barão mas barão não briga com as cachorras ele aceita de boa né entrar uma pessoa que junto comigo lá aceita de boa mas se entrar sem mim já outros 500 é outra história né aí algumas pessoas até comentou a respeito que o isis é muito mais bravo do que o novo dog né ou ou com uma vasilha não tô de 8c viu miúdo aí o que acontece a questão gente não é essa quando o cão ele tá latim e o cão tá mostrando agressividade ali e tá com a cauda baixa por exemplo ali pode ser que ele tá muito apreensivo é um cachorro que não tá confiante ela levou a vasilha a cachorra morreu deu a vasilha aqui saiu andando sem enxergar foi no carro e deu uma cabeçada então olha o que que fez com a vasilha já comeu tudo agora tá faltando vasilha né que é mais cachorro do que vasilha mas faz parte aí eu tava falando com o isis mesmo ele chegou mostrando os dentes ele chegou rosnando mas deu pra ver que ele tava inseguro não tava confiante e tava com um pouco de medo ele tava querendo mais afastar a gente se colocar a mão ele ia morder mesmo né se soltasse ele fosse pegar ele ia avançar pra cima ele ia morder então tipo assim a gente teve fazer um manejo com bastante cuidado e teve que mostrar né pra ele que mesmo que ele morder a gente a gente queria paz mas não demonstrando aquele medo absurdo né que não vai chegar nem próximo do cão ele tá latindo e tá chegando perto né não é bem confrontando o animal e se mostrando que não tem medo dele então isso daí ajuda bastante outra coisa que ajuda também é tirar o animal do seu ambiente e colocar em outro o cão quando ele fica latindo e fica demonstrando é bom não é ruim não no meu ver é bom porque ali você tá entendendo o que que o cachorro tá sentindo e o que realmente tá querendo você tá querendo que você se afasta né se é um cachorro dominante a gente vai perceber nessas coisas no caso mesmo do pretão a história é diferente outra coisa o is pelo eu não recebi cartão de vacina dele né agora a gente é próximo vídeo eu vou estar mostrando vacinando o dog e o seguinte a gente não tem um histórico completo dele e não temos também cartão de vacina dele vai ter que ver também sobre isso já tá começando já normalizar vacinação e ele é um dog mais jovem é um dog mais fácil de lidar e o pretão tem oito anos de idade então a criação dele durante esse tempo foi muito mimo muito carinho e criou o cachorro solto então tipo assim no meu ver eu acho que não é viável criar o cachorro sempre solto porque chega uma hora que acha que tudo é dele o interessante de vez em quando prende o cachorro né limita aquele espaço porque o cachorro vai entender que você limitou ele então você que manda ali ah eu quero mijar lá no muro mas ele tá na corrente então ele não chega até no muro então ele entende que você andando pra lá e pra cá você que manda ele não manda ele só chega naquele espaço ele tem apenas aquele espaço só aquilo ali que é dele então não é legal quando você vê um cachorro numa corrente grande por exemplo você invadir o espaço ah mas aí é maus trato tá colocando o cachorro na corrente não não é maus trato é apenas limitando e o cachorro não vai ficar confinado num canil ou numa corrente é um período de tempo pra você colocar água pra você colocar comida depois tira ele leva pra passear solta ele pra brincar igual eu faço aqui em casa cachorro brinca corre aí cadê que tá latindo e estressado cadê ó nem parece que tem cachorro então tipo assim a gente tem sempre que manter ó essa energia esse equilíbrio mas pra isso tem que cansar o animal tem que colocar o cachorro pra brincar pegar uma bolinha tudo mais o pretão tá ali no canil emburrado graças a Deus tomou água comeu tudo certinho mas tá emburrado você chega lá perto ele rosna ele é um cão com oito anos de idade que foi criado com muito mimo e solto então ele vai ser muito mais difícil do que o Isis por incrível que pareça ele não demonstra que vai te morder ele fica avançando ele simplesmente morde logo entendeu? então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado colocar ele numa guia sem o cambão sair na rua pra dar uma passeada ou andar aqui dentro de casa mesmo com ele sem o cambão é muito risco olha lá como é que tá ele querendo carinho querendo me soltar ele também é o Isis tá lá no cantinho então tipo assim ele é um dog que aparentemente parece ser um dog manso mas na verdade não é e aquela questão também do cachorro tá latim 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 a gente acha que o cachorro não tem jeito e muitas vezes ao contrário aquilo que tá latindo ele é mais fácil a questão mesmo de castrar o cachorro o cachorro ficar manso alguns cães sim diminui mais agressividade eles diminui um pouco também a questão de ficar demarcando território barão mesmo diminuiu bastante isso pra vocês terem noção teve várias partes no vídeo que não filmamos porque tava escuro tava de noite não tinha como filmar tudo e outra a gente tinha que prestar atenção na estrada e prestar atenção no cachorro a gente não podia ficar prestar atenção em filmar porque o cão várias vezes ele virou pra me morder é tanto que o cambão mesmo ele envergou um pouco o cambão de tanto que ele empurrava pra trás querer me pegar então eu coloquei minha mão pelo lado de dentro da corda segurei assim igual segurando a coleira mesmo estiquei o braço pra frente assim ó e deixei a boca dele lá pra janela toda vez que eu virava eu ia controlando ele certo? e essa mão eu coloquei por baixo da barriga dele e coloquei ele praticamente quase sentado assim do lado mesmo escorado aqui em linha e segurei porque toda vez que ele ia fazer um giro com o corpo pra me morder eu segurava a cabeça dele e segurava a parte traseira pra ele não dar o giro se ele dar um giro a boca ficaria pra cima e a boca do cão virada pra cima como que eu vou controlar a corda poderia apertar o pescoço também né se ele virasse a boca pra cima então não poderia virar a boca pra cima ele poderia ficar com a boca pra cima e como que eu ia chegar minha mão próxima pra poder controlar não ia dar então por isso eu coloquei minha mão por trás controlei aqui ó essa parte eu coloquei desse lado de cá do cachorro e essa mão em cima então se ele fosse girar pra cá meu braço pega se ele fosse girar pra lá meu braço pega aqui então o cachorro tava sob controle mesmo que foi uma pressão absurda porque que as vezes do nada eu começava a dar uns pulos e querer pular assim ó pra tentar tirar a corda que a gente colocou com o cambão querendo tirar assim ó e se ela tirasse dentro do carro já era o bicho ia pegar e outra coisa ele ficou bem tranquilo né assim no ver do vídeo pelo fato que a gente também deu um pouco de calmante pra ele então isso aí fez bastante efeito foi depois que chegou aqui em casa ela chegou aqui em casa começou a fazer um efeito aí de noite dormiu igual uma criança né cachorro fez ele recebeu a dose bem mais cedo e fez efeito bem depois só que a gente se a gente esperasse isso tudo até de noite pra tá trazendo o animal né ia demorar bastante e outra também que a gente não tinha certeza se realmente é funcionar 100% nele né vai que funciona só alguns minutos depois ele acorda aí ia dar problema então gente falando pra vocês aqui um pouquinho a respeito disso porque tem gente que as vezes vê um cão tranquilo quietão lá não tá latindo nem nada a pessoa vai levar a mão não faz isso não conheça primeiro o cão pra depois levar a mão senão acaba sendo mordido mas é isso aí espero que vocês tenham entendido e também entrei em contato com o Cal né vou tá colocando o Magno lá na casa dele durante uma semana já tá treinando lá porque não tá tendo muito tempo de ficar vindo aqui em casa e eu também tô precisando de espaço né durante alguns dias então o Magno vai ficar na casa do adestrador durante uma semana e depois a gente trazer de volta e os outros cães tá tudo aqui o Isis que o pessoal tava achando que ia tirar o Isis e tal não o Isis tá de boa mas mesmo assim depois eu vou socializar ele também com outras pessoas isso aí requer tempo né requer tempo cuidado porque é um cão que ainda tá em processo também ok um cão desse daqui pra ele ser doado por exemplo a pessoa antes de receber o cachorro ele tem que vir ele tem que ficar com o cachorro um pouco ele tem até mesmo que sair pra passear com o cachorro você não pode ficar pegando até fiz o vídeo o rapaz até pôs a mão nele justamente pra mostrar como que o cão é com outras pessoas aquilo que o rapaz passou que levou a mão no cachorro e o cachorro quis morrer e eu também passei pela mesma coisa então é um procedimento Magno ô Magno ó relaxa daqui a pouquinho nós troco uma ideia ó você vai lá pra casa de cá ó besta você fica aí latindo então é aquela questão que quando a gente tá com um cão agressivo dentro de casa que tá latindo muito é só tentar entender o que que realmente tá acontecendo o que que tá querendo agora um cão que é caladão é amuado é um cão velho gente é um cão velho é um cão de 8 anos de idade então pra ganhar a confiança de um cão velho não é fácil não um cão velho que já mordeu gente hã ê menino que que foi doidão hã e o seguinte próximo vídeo a gente vai estar mostrando vacinando os cães inclusive o ísis vocês vão ver o que que rolou ok e a gente também aí a gente vai tá providenciando levar o magnum lá pra casa do cal e a gente também vai tá falando também a respeito do barão né como que ele tá porque ele tava passando por um tratamento que ele tava todo cheio de feridinha e tava ruim pra comer e tudo por causa da doença que ele tem então tipo assim graças a deus hoje ele tá bem melhor aí eu vou dar um banho nele vou tá mostrando vocês tudo direitinho espero que vocês gostem tá bom gente então abração e siga a gente também no instagram arroba franciscoborabrasil que lá também de vez em quando eu faço live falo bastante coisa lá o que que tá rolando antes de trazer aqui para o canal isso que eu tô falando aqui com certeza o pessoal viu lá na live que a gente fez lá no instagram além de foto que a gente posta lá alguns videozinhos também espero que vocês gostem instagram arroba franciscoborabrasil fiquem todos com deus um forte abraço mete um like aí até o próximo vídeo tchau 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 t